Então vamos lá, então nós entendemos aqui, amado, o professor Adalto quando fala sobre Gênesis, Adalto Lourenço, quando ele fala sobre a origem da criação, ele disse que a Bíblia define a origem dos três básicos e principais elementos ou componentes que a ciência trabalha. A ciência para comprovar algo, ela precisa de tempo, segundo o professor Adalto Lourenço, ela precisa de espaço e ela precisa de matéria. A ciência para aceitar algo como científico, ela vai precisar de tempo, tem que ter tempo de investigação, ela vai precisar de espaço e ela vai precisar o que? Matéria. Eles não conseguem estudar Deus porque não dá para pegar Deus e colocar na faculdade de Cambridge. Não dá para pegar Deus e colocar lá em Harvard, nos Estados Unidos, não dá. Ele não é matéria, ninguém, nem na escola de teologia, nós defendemos teologia, estudo sobre Deus, mas nunca vi Deus lá na sala de teologia, no quadro ou na mesa do professor, porque Deus tem uma matéria de estudo, ele é o criador do universo. Seria loucura pegar o oceano e colocar num copo d'água, seria loucura pegar o maioral de todo o universo, aquele que na coxa das suas mãos tem as águas do oceano e trazê-los numa igreja e dizer para vocês, Deus é isso aqui, não. Ele é pai, ele é senhor, ele é criador, ele provê, ele salva, ele cuida, ele restaura. Então, olhando para o universo, você vê Deus. Amado, ainda que não houvesse a Bíblia Sagrada, dizia Marco Antônio, e não houvesse anjo e nem profeta para me dizer sobre Deus, mesmo que a Bíblia não fosse escrita, bastava olhar para o universo, bastava olhar para a natureza, eu ia perceber que por trás da natureza há um Deus Todo-Poderoso. Mas Deus aqui em Gênesis, ele nos ensina alguns princípios. Então, nós aqui, quando o professor Adalto Lourenço fala que a ciência precisa de tempo, espaço e matéria, nós aqui em Gênesis, um, um temos, um, um. Primeira coisa, o tempo. O tempo nós vamos encontrar na palavra no princípio. No princípio, aqui está se referindo ao quê? Tempo. Então, para você que é cientista, está aqui o tempo, no princípio. Está aí o tempo que Deus fez. O princípio é quando? Lá na eternidade. Criou Deus os seus. Estamos a falar dos seus, estamos a falar o quê? Espaço. Tempo. Espaço. Matéria. Entendeu? Está aqui, no princípio, o tempo. Criou Deus os seus. Espaço. E aqui nós temos o quê? A matéria, a terra. Você pisa na terra, você anda na terra. A matéria é palpável. No hebraico, é beresite bará. Esse bará é criar a partir do nada. O carpinteiro cria a mesa, criou essa caixa a partir da madeira. Deus criou as coisas a partir do nada, a partir da palavra. Ou seja, a natureza estava dentro dele. E à medida que ele falava, as coisas aconteciam. Amado pedreiro, para fazer bloco, ele precisa de terra. A terra é a matéria que ele precisa. Mas o nosso Deus, quando começou a criar as coisas, não havia matéria. Ele trouxe a matéria. Não havia espaço. Ele trouxe o espaço. Não havia tempo. Ele trouxe o tempo. E é isso que você precisa entender. O Kairos de Deus, ou o tempo de Deus, é diferente do nosso tempo. Deus habita no Kairos. Tempo ilimitado. Não tem 24 horas. Não tem 7 dias na semana. Para Deus, todos os dias, é a mesma coisa. A Bíblia diz que para Deus, um dia é como se fosse mil anos. E mil anos é como se fosse um dia.